Revival, embarcando no túnel do tempo. Está revivendo esses momentos. Cada um deles que eu vou chamar aqui, eu queria que você aplaudisse com muito carinho. Porque, além de ser um grupo bastante famoso na época, que está voltando para a gente matar saudades, são amigos nossos, né? Gente da nossa terra, de marco, de ronelho, ou se não da cidade, pelo menos aqui da região. Eu queria que você aplaudisse bastante ele que faz a guitarra, rapaz, e meu amigo Neto! Muitíssimo bem acompanhado, pode aplaudir, gente! Quantas torcinhas, hein? Quantos bairros? Uma maravilha, tanto velho! Olha, o Satori está nos dizendo aqui que o Neto nunca dizia não. Você me merece, não? Eu queria que você aplaudisse também, ele que é responsável pela guitarra solo. Muita gente chama ele de manecos, mas chegamos, né? É o nosso querido Romulo! Vem pra cá, Romulo! Pode aplaudir bem forte, gente! Essa é uma noite especial. Uma noite inesquecida para matar saudades. Eu tive o privilégio, durante o tempo de ensaiar com o Romulo, nós tentamos montar uma banda. Eu aprendi muito com ele, não só musicalmente, mas aprendi também com a humildade do Romulo, né? Pessoa fantástica, maravilhosa, que a gente guarda com muito carinho aqui no nosso coração. Olha, aplaudinho mais forte! Pessoa fantástica, maravilhosa, 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 maravilhosa! Mas elas vão tocar milionário hoje não! Não, 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 não! Vamos lá! Depois do neto da guitarra base, do Romulo, da guitarra solo, queria que você olhasse pra lá e aplaudisse, ele que vem pra fazer o contrabaixo nessa noite, Vador! É outro menino! É outro menino! É outro menino! E aí, Vago, cheio de energia! Que pique aí! Seja bem-vindo! Já temos meia banda! Meia banda! Agora queria que você olhasse pra lá e aplaudisse ele que é responsável pelo ritmo da banda, da bateria! Paulo! Gente, eu tenho um quadro aqui, ó, maravilhoso! Eu não sei por quem foi pintado, você me sabe, e esse quadro aqui, muito bem feito, por favor, do nosso querido Atom de Coros. Cadê o Paulo? Embaixo! Cadê? Vem cá, meu filho! Caralho! Vai aplaudir o bem forte! Ele é responsável pelo pistô e pelo teclado! Você vai olhar pra lá e vai aplaudir meu amigo, o Otilom! Vai, ô Otilom! Eu preciso descobrir que água que esses caras estão bebendo, que eles não enderecem, porra! É água de mato ou de milho? O que é que é? Dormiga, chance aqui no meio. A gente deve tomar água do lado de mato. Caralho! Caralho! Pode aplaudir! Pode aplaudir! Pra completar, ele vem responsável pelo saxofone, Rigi! Olá, Rigi! Pode aplaudir o Rigi aqui, gente! Com vocês, os atores. Bom, pessoal! Atenção, por favor! Primeiramente, o nosso convite a todos. E queremos essa oportunidade agradecer a presença de todos vocês e dizer que estamos muito honrados e lisonjeados ao perceber que todos vocês não esqueceram de nós. Passe o tempo de passar. Acredito! Sem vocês, nós não estaríamos aqui agora. Obrigado, de coração. É, para que eu tenha contribuído para o nosso estivete nessa noite. Bom, que Deus te vê, doutor! e aí o nosso estivete Abertura 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 Amém. 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 Não entendo porque tudo se acabou. Eu seria bem feliz ao lado seu. És a única irmã do melhor amigo meu. A primeira vez que fui em sua casa. Era só pra encontrar o seu irmão. Mas os meus olhos te olharam. E camou meu coração. Fui o seu primeiro namorado. Tive tanto, tanto cuidado. Pra você confiar em mim. Mas você pensou que eu fosse tão ruim. Hoje em sua casa eu não vou mais. Meu caminho tão sozinho agora eu sigo. Pois até o seu irmão não quer mais ser meu amigo. É é muitoertos agora. Não se pode jogar em mim. Será como se Obrigado.